Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Faculdade Católica abre o primeiro ano letivo com aula magna. O FBA divulgará listão no próximo sábado. Estação Cidadania é um novo posto de emissão de documentos em Belém. Para doar sangue em Belém, a Emopa também inaugura uma nova agência. Oficina cria máscaras de carnaval com material reciclado. E uma entrevista sobre o trabalho do Centro Integrado de Operações Policiais, o CIOP. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. A Faculdade Católica de Belém iniciou oficialmente os trabalhos, o que representa a concretização de um sonho da Igreja de Belém e um avanço no cenário da educação superior paraense. O ano acadêmico 2017 foi aberto com as bênçãos de Dom Alberto Taveira na paróquia de São Pio X. O início do ano letivo da Faculdade Católica de Belém foi marcado com uma celebração eucarística na matriz da paróquia São Pio X. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém e chanceler da faculdade, Dom Alberto Taveira. Sacerdotes, seminaristas, alunos e familiares participaram do momento solene. Queria discutir para todos, corpo docente e corpo docente, esta paixão pela verdade. Após a celebração, a cerimônia passou para o auditório no Centro de Cultura e Formação Cristã. A solenidade retratou os principais desafios da bioética do país. O começo do ano acadêmico apresenta mais uma etapa para a Faculdade Católica de Belém, que realizou dois processos seletivos para leigos, o que reforça o compromisso da instituição, que oferece cursos de filosofia e teologia para seminaristas e leigos. A faculdade inicia as atividades com cerca de 260 alunos, um sonho de muitos que se concretizou. A importância da Faculdade Católica de Belém para o nosso regional, para a Amapá, é na formação dos futuros sacerdotes, que vão trabalhar nas regiões, nas dioceses, nas prelasias. Então, essa importância é sair daqui formados para servir a igreja, servir o povo da Amazônia, servir as nossas comunidades. A Faculdade Católica de Belém tem como fundamento aprofundar o conhecimento em diversos âmbitos, iluminado pela fé, através da formação filosófica e teológica. Nós estamos plantando a futura Universidade Católica. A Faculdade Católica de Belém tem esse sentido. É o início de um grande processo, muito bonito, que vai se estender pelos próximos anos e nós temos muitas esperanças, temos muitas alegrias guardadas dentro do nosso coração. E pedimos ao Espírito Santo que conduza, especialmente os nossos seminaristas, que estudam agora em nossa faculdade. Com o início do ano letivo, a faculdade já caminha para uma ampliação. Estão previstas aberturas de especializações e novos cursos, a fim de torná-la um centro acadêmico e, em seguida, uma universidade. Uma grande alegria, entregando todas essas expectativas nas mãos do Senhor, para que a gente caminhe com muita força, como o Bispo falou, com muita sabedoria. O compromisso de levar esse conhecimento, abastecer essa nossa turma aí que está entrando agora e acompanhá-los com muita alegria. E falando em universidade, a UFPA vai divulgar neste sábado, a partir das nove da manhã, o listão com o nome dos aprovados no processo seletivo 2017. Mais de 107 mil estudantes se inscreveram. Mais de 107 mil alunos se inscreveram para concorrer a uma das 6.107 vagas ofertadas, distribuídas em 179 cursos da UFPA. De todos esses, os cursos de Medicina e Educação Física são os que receberam o maior número de inscritos. É o quarto ano consecutivo que isto ocorre. A Universidade Federal do Pará está presente em 20 municípios e utiliza as notas do Enem como critério de seleção. No sábado, uma cerimônia dará início à divulgação do listão no campus da UFPA, em Belém. Depois, a relação com os nomes dos novos calouros será entregue às rádios paraenses e disponibilizada no quadro de avisos localizado em frente ao Centro de Eventos Benedito Nunes. Já quem vai esperar o listão pela internet terá que aguardar alguns minutos a mais. No portal da UFPA, a lista deve ser publicada a partir das 10 horas da manhã. E ainda sobre educação, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade do Estado do Pará concluiu sua primeira etapa e apontou a possibilidade de geração de energia elétrica através de uma espécie de planta que nasce nos lagos que abastecem a cidade de Belém. Quem olha imagina um campo, mas esse é um lago. A vegetação que nasce aqui é resultado da matéria orgânica depositada no lago. As plantas são de diferentes espécies. A primeira a nascer é a Pista Estratiote, conhecida como Alfacinha. Alfacinha é uma espécie de planta fitorremediadora. O surgimento dela é um indicativo de poluição. E quando a poluição é grande, a população perde o controle e surgem até novas espécies. É o que a gente consegue perceber aqui. O tamanho da população é tanto que a gente não consegue nem enxergar o lago Bolonha. A necessidade de limpeza do lago e um destino adequado a esse material deu início a uma pesquisa. De acordo com as informações que o pessoal do parque forneceu para a gente, é a primeira planta que surge nesse processo de ocupação de plantas aquáticas aqui no parque. que se a população dela sai de controle, ela acaba prejudicando o manancial do parque. Agora a população dela só sai de controle se o nível de poluição é muito grande. Isso, na verdade, mais precisamente o nível de matéria orgânica. Se o nível de matéria orgânica for muito alto, a população dela tende a crescer. Esse material que é retirado do tinga, ele simplesmente é retirado dessa parte do manancial do lago e é transportado para outro local onde ele vai apenas se decompor sem gerar nenhum ganho econômico nem para o parque nem para a população em geral do estado que também usa o frio do manancial do parque. Após ser retirada do lago, a alfacinha vem para esse laboratório, onde passa por alguns processos. Após ser limpa, vai para o triturador. Esse material é pesado. A massa é equivalente à quantidade de água colocada para misturar. E a mistura vai para esse biodigestor construído de forma caseira. Aqui, passa um mês fermentando até produzir o biogás. O biogás é um conjunto de gases que vai depender da concentração dependendo da planta. O que acontece? Nessa pesquisa que nós fizemos, nós comprovamos que ela está em faixa de 50% a 70% a concentração de metano. E o metano é um gás que tem um valor comercial. Porque quando tem alta concentração, ele pode ser utilizado tanto para queima direta ou para produção de energia elétrica. O que se objetiva com todo esse processo é obter energia elétrica a partir da queima do metano gerado da alfacinha. Essa é a primeira parte do projeto. E assim que possível, a energia gerada vai abastecer o parque do Utinga. Só para se ter uma ideia, um metro cúbico de gás gera 1,4 kWh, que corresponde a 10 lâmpadas de 100 watts acesas por uma hora. Uma vez você tendo produzido esse metano, a gente quer agora adquirir uma planta, uma planta geradora, que seria um motor alternativo ou uma turbina gás, para pegar todo esse gás, queimar em combustão direta e verificar qual é a energia elétrica produzida por esse moto gerador. Agora, nosso assunto é trânsito. O DETRAN definiu o cronograma dos leilões de carros apreendidos, que estão nos parques de retenção de Belém e Santarém. Serão leiloados 488 veículos nos dois municípios. No município do Baixo Amazonas, o leilão será realizado no dia 10 de fevereiro e em Belém, no dia 17. O objetivo é leiloar os veículos que se encontram há mais de 60 dias no parque de retenção e nos parques terceirizados, os quais foram apreendidos, recolhidos ou removidos pelo órgão. Os veículos se dividem entre sucatas e veículos conservados. E falando em veículos, ontem, donos de 30 postos de combustíveis de Belém, Ananindeua e Marituba fizeram um protesto para alertar os consumidores sobre o valor do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, no preço final de cada litro de gasolina no estado. Faixas e cartazes alertaram os motoristas que somente de imposto o consumidor paga R$ 1,14 de ICMS por cada litro de gasolina. Além do ICMS, o consumidor também paga outros tributos, o que faz com que cerca de 40% do preço da gasolina seja só de impostos. E agora o nosso assunto é segurança pública. Na entrevista de hoje, vamos conhecer o trabalho do Centro Integrado de Operações, que agrega todos os órgãos de segurança do estado. Mayra Leal conversa com o diretor do CIOP, Coronel Calderaro. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. Todos os dias nós recebemos entrevistados sobre assuntos e temas diversos. Se você tiver alguma sugestão de tema, dúvidas ou questões, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Hoje eu converso com o Coronel Calderaro, que é o diretor do CIOP e que vai nos explicar um pouco mais sobre a importância do trabalho do Centro Integrado de Operações Policiais. Coronel, obrigada por conversar conosco. Muita gente não entende a importância do trabalho do CIOP. Você poderia explicar um pouco para a gente como o CIOP age e qual é a missão dele dentro do contexto da segurança pública? Pois não. Obrigado pelo convite, oportunidade de estar dando essa contribuição com essas informações importantes na área de segurança pública. Muito bem, o CIOP é um centro integrado de operações. Ele faz a mediação, Mayra, entre a sociedade e o sistema de segurança pública. De forma básica, essa é a missão do centro, a comunicação. E no CIOP nós temos reunidos todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Polícia militar, bombeiro militar, sistema penal, DETRAN, enfim. Todos se fazem representar nesse centro e dependendo da demanda que chega através do serviço de call center do 190, nós demandamos esse serviço através dos órgãos que ali se fazem representar. Então, o CIOP atende casos de urgência e emergência, no geral? Exatamente. Essa é a missão principal do centro. Atendimento de urgência e emergência através do tridígito 190 na área de segurança pública. Certo. Por exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa, ao invés de ligar para o bombeiro ou para o SAMU, o ideal é que ela ligue para o CIOP? Sim. Todos os números agora convergem para o 190, basicamente. Em caso de urgência e emergência. Através do 190 você pode, sim, acionar o sistema, principalmente se nesse acidente de trânsito tiver vítimas. Porque aí nós já podemos acionar o bombeiro, que por sua vez já vai acionar o SAMU, se for necessário, dependendo da ocorrência. E o 190 é o número adequado para urgência e emergência. De toda a ordem. Não só acidentes. Caso que envolve a polícia militar, no caso de uma atitude suspeita, de um flagrante, de um roubo, um assalto, um incêndio, que aí são os bombeiros militares que vão atuar. Tudo que fuja da normalidade. Em caso de flagrante, de urgência e emergência, 190. Certo. E dentro desse contexto é muito comum vocês receberem falsas chamadas. Como é que os trotes dificultam e atrapalham o trabalho de vocês? Exatamente. Infelizmente é uma realidade. As falsas chamadas, chamadas de trote. Muita gente ainda utiliza esse serviço público de forma inadequada, diria até irresponsável. Porque quando um camarada faz uma falsa chamada, simula uma situação que não é real, ele está usando os recursos do sistema de segurança em detrimento de uma situação real. O que é muito ruim. Porque a demanda já é ilimitada, é enorme. Os recursos sempre limitados. E se você não utilizar de forma responsável e adequada, quem perde é a própria sociedade. Porque você deixa de atender uma situação real, concreta, em detrimento de uma situação gerada de uma falsa chamada. Isso é ruim para a própria sociedade. E, coronel, existe alguma forma de punir as pessoas que fazem esse tipo de ação? O trote pode ser considerado crime? E vocês conseguem identificar quem são essas pessoas? Sim, o trote é crime. Mas a maioria dos trotes são praticados por jovens, por adolescentes. Isso tem que ser reunido através de um relatório, é encaminhado à polícia civil, os casos mais costumeiros, constantes, repetitivos. E a polícia civil toma as medidas administrativas de polícia judiciária. Chegando até a justiça, muitas vezes, acionando os pais. E, a partir daí, a legislação trata da questão. Mas o trote é crime. Uma falsa chamada. Acionar o sistema de forma mentirosa e irresponsável é um crime. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco para a gente sobre os balanços de 2016. Quais foram as principais ocorrências, as chamadas mais comuns que o CIOPE recebeu nesse ano? Pois não. Nós já temos o balanço de 2016. Inclusive, ele deve ser disponibilizado para toda a imprensa através da Secretaria de Segurança Pública. Mas eu já posso apresentar aqui alguns dados para vocês. Muito bem. Nós tivemos quase 3 milhões de chamadas no ano que passou, em 2016. O que dá em torno de 250 mil ligações por mês. De 8 a 10 mil chamadas por dia. E a campeã no ranking dos acionamentos através do 190 continua sendo, assim como nos anos anteriores, a poluição sonora, a perturbação do sossego ali. Essa é a campeã das chamadas no 190. E o que ocorre? Quando a pessoa liga e diz, olha, meu vizinho está com som alto, já são 10 horas da noite. O que o CIOPE pode fazer para ajudar? Muito bem. Essas ligações são muito comuns. Infelizmente, a sociedade, de um modo geral, ainda precisa se conscientizar da importância daquele horário, das suas festas, que devem ocorrer em locais públicos com um som ambiente, evitando incomodar a comunidade que vive ali naquela área. Então, bares e casas de show, tem que ter esse cuidado. Assim como a residência também. Você não deve incomodar o vizinho naquele horário de descanso. O bom senso, o respeito ao próximo deve prevalecer. Por conta disso, essas chamadas, infelizmente, ainda lideram o nosso ranking de chamadas. Bom, no caso de uma residência, de um endereço fixo, o incomodado, a vítima, aciona. E nós disponibilizamos os recursos através das viaturas da polícia militar que estão na rua e vão atender de acordo com a demanda daquela noite. Isso varia muito. Mas, se isso insistir, recomendamos que essa vítima procure a delegacia, se tratando de um crime ambiental, ou então perturbação do sossego. Procure o delegado do seu bairro, para que ele vá notificar aquele infrator que está cometendo aquilo de forma contumaz, incomodando toda a sua vizinhança e, a partir daí, o delegado de polícia vai tomar as medidas de polícia judiciária para conter aquele vizinho que não está tendo o cuidado de respeitar os seus semelhantes naquela comunidade, naquele bairro que ele vive. E muita gente não liga também com medo de alguma represália. Existe um trabalho de proteção para que essa ligação permaneça anônima? E como o CIOPE orienta para que essa pessoa faça a ligação, faça a sua reclamação, sem sentir esse medo de ser ameaçado, de ter algum problema com o vizinho? Isso também ocorre. Veja, o 190 não é reservado, ele é ostensivo. Você aciona o sistema, os dados são cadastrados e, para você acionar o sistema de segurança através dos órgãos que compõem o sistema, ele é de forma ostensiva. Se você quer um certo sigilo, se você tem um certo receio, aí você deve ligar o 181, que aí a sua identidade é preservada. Mas veja, para que ocorra, para que o Estado possa agir, é importante que tenha vítima, para ter o acusado. Essa é a nossa legislação, nós funcionamos dessa forma. Tem que ter a vítima, o acusado, para que o Estado possa intervir naquele conflito. Então, no caso de um vizinho, ele precisa sim, se quiser dar um basta naquilo, se aquilo não for resolvido de forma amigável com o seu vizinho, ele vai ter que procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência contra aquele vizinho que está incomodando ele. Ele precisa acionar o sistema dessa forma. Agora, se for uma situação isolada, aí sim, aciona o CIOP e a viatura vai até o local. Mas veja, muitas vezes a viatura depois de ir, o camarada novamente volta a aumentar o som. Então, muitas vezes não se resolve, às vezes até se aborrece com isso. Então, muitas vezes a ocorrência na delegacia é a que vai dar solução àquela questão. E dentro do balanço de 2016 que você está apresentando agora para a gente, além da poluição sonora que lidera o ranking, quais foram as outras ocorrências mais comuns? Que acaba sendo também uma explicação dos problemas de segurança pública. Sem dúvida, isso reflete de forma concreta em números absolutos e relativos também, que nós temos o percentual disso aí, o que aconteceu em 2016. A poluição sonora lidera com mais de 20% das chamadas. Veja, um quinto das chamadas é especificamente dessa natureza de ocorrência. Atitude suspeita, de elementos suspeitos, em situação suspeita, que inquieta o cidadão e ele aciona e a polícia militar se faz presente. O que seria? Uma pessoa que está ali na rua, a pessoa se sentir ameaçada? Exatamente isso. Vou pegar um exemplo comum, que é o modus operandi hoje em dia da criminalidade. Duas pessoas com um capacete numa moto, parada há muito tempo, próximo a um estabelecimento comercial, próximo a um banco, próximo a sua residência, em atitude suspeita. Isso gera uma desconfiança e a pessoa aciona o 190. Isso é um caso clássico de atitude suspeita. Bom, então, poluição sonora, em primeiro, atitude suspeita, roubos, em caso de roubo, você aciona o sistema para que a viatura vá até o local e tente, na medida do possível, com as características das pessoas que praticaram o assalto, tentar identificar, quando está de bicicleta, quando está de moto, a vítima deve ligar o 190. É a primeira ação que ela deve ter. Depois ela liga para o pai, para a mãe, para o namorado. O primeiro é o 190. Para a gente tentar resgatar os bens que foram roubados, furtados e socorrem, ao contrário do que as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas são detidas com o flagrante ou em situação de flagrante, delito. Muito bem. Poluição sonora, atitude suspeita, roubo. Em terceiro, ameaça, conflitos interpessoais, ameaça. Aí a pessoa aciona o sistema e, a partir daí, dependendo da situação, é orientado para ir na delegacia ou não. Os atendentes têm um treinamento, são qualificados para orientar o usuário, o cidadão. E a quinta, ocorrências com veículos. Acidentes, problemas de trânsito. Problemas de toda a ordem, veículos estacionados onde não deve. E sempre conflito, conflito interpessoal, envolvendo veículos. Seria a quinta ocorrência que mais aciona o nosso serviço 190. Tá certo, Coronel. Muito obrigada por conversar conosco, por expor um pouco mais sobre o trabalho do CIOP. Lembrando que o CIOP também está nas redes sociais. Então, quem quiser conhecer mais sobre a importância desse trabalho e ter acesso ao Balanço Geral de 2016, também pode encontrar o CIOP através desses canais. Mas lembrando que as redes sociais não são fonte de denúncia. A principal forma de chegar até o CIOP é o 190. Lembrando que se você quiser mandar sugestões de tema ou dúvidas ou questões para o nosso jornal, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, Coronel. E agora nós vamos falar de economia. A central de abastecimento do Pará leva a dois bairros de Belém produtos naturais com preço 30% mais baixos do que os praticados em feiras e supermercados da cidade. É a chamada CEASA Perto de Casa, que já começa amanhã no bairro do Marizal. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, a primeira-feira já é amanhã, a partir das 5 horas da tarde, em uma universidade particular, na Avenida Alcino Cacela, bairro do Marizal. E o segundo dia de feira é no sábado, a partir das 7 horas da manhã, no bairro do Curiola, lá na CEASA. Lembrando que em ambas as feiras são uma oportunidade para encontrar produtos cerca de 30% mais baratos do que os vendidos em supermercados e feiras da cidade. Estarão disponíveis mais de 30 produtos diferentes, como hortaliças, legumes, verduras e até farinha. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Prefeitura de Belém informou que o site da CEMOB passa por manutenção e que alguns serviços realizados pela página estão temporariamente indisponíveis. Serviços online, como a emissão de boletos para táxi e a consulta de multas, não estão disponíveis durante a manutenção. Mas os usuários podem consultar as multas pelo site do Detran Pará. Outros serviços podem ser solicitados presencialmente no edifício sede da CEMOB, que está localizado na Avenida Júlio César. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã, às 15h. A CEMOB informou que está trabalhando para que o site seja normalizado o mais rápido possível. E falando em serviço público, a partir do mês de março, o boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco. O novo sistema de cobrança de boletos bancários promete facilitar a vida dos consumidores e dificultar a ação dos fraudadores. A mudança foi divulgada pela Federação Brasileira dos Bancos, que em parceria com a rede bancária, está desenvolvendo um novo sistema de compensação para os boletos bancários, que irá proporcionar mais segurança e comodidade aos consumidores. O benefício mais visível para o consumidor será a possibilidade de pagamento em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Com o novo sistema, os juros e a multa serão calculados automaticamente, o que permitirá que os clientes possam pagar os boletos pelos aplicativos nas lotéricas ou em qualquer banco. Além disso, todos os boletos enviados para os clientes serão registrados no sistema bancário com informação do nome e do número do CPF ou do CNPJ do pagador. A mudança será de maneira gradual, começando por boletos com valores mais altos. Até o fim do ano, o sistema valerá para os boletos de qualquer valor. As mudanças na forma de cobrança dos boletos bancários entram em vigor a partir do mês de março. A cheia histórica do rio Juruá e a enchente do rio Moa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, fez com que a Prefeitura do município desse início a uma campanha de arrecadação de donativos para quase 3 mil pessoas que tiveram que sair de casa por causa das águas. A ação foi batizada como Gente Solidária Nós Precisamos de Você. A campanha pretende arrecadar colchões, fraldas, roupas, alimentos, cobertores e material de higiene pessoal. As pessoas interessadas em ajudar devem procurar o ponto de coleta situado no antigo prédio da Biblioteca Pública Municipal de Cruzeiro do Sul. Até esta quarta-feira, mais de 8 mil moradores da região foram atingidos direta ou indiretamente pelas enchentes. E nós vamos então agora acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Marapanim, no nordeste do estado, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima 32. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de dia nublado, também com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é 24 graus e a máxima 33. Em Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto. A temperatura mínima varia entre 22 graus e a máxima pode chegar a 31. No Amapá, os últimos dois anos não foram nada bons para o setor automobilístico. A queda nas vendas despencou e provocou o fechamento de pelo menos nove concessionárias. 2016 fechou com um saldo de 4 mil veículos vendidos. Um ano antes, em 2015, eram 7 mil novos carros nas ruas. Os indicadores estão abaixo do registrado em 2014, quando foram comercializados 10 mil. Os dados são do Conselho de Concessionárias do Amapá. E você acompanha ainda nesta edição, a Estação Cidadania é o novo posto de emissão de documentos em Belém. E para doar sangue, o Amapá também inaugura uma nova agência em Belém. Oficina Cria Mágicas de Carnaval com material reciclado. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de cidadania. Recentemente, a Secretaria de Estado de Administração instalou em um shopping da capital um espaço voltado para retirada de documentos. A medida tem sido uma boa opção para quem precisa pôr em dia a documentação. São 14 órgãos entre estaduais e federais, com 14 serviços diferentes em um mesmo lugar. Emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, primeira habilitação e até título de eleitor estão entre os serviços ofertados na unidade. A Estação Cidadania é um órgão que tem dado um retorno muito positivo para a sociedade. Pois, nesse espaço, nós agregamos um conjunto de órgãos, um conjunto de parceiros que estão aqui para atender o cliente em um único local. Então, hoje nós temos 14 órgãos que estão dentro de um único espaço, que é dentro de um shopping, para melhor atender os nossos clientes. Nós temos 14 serviços, 14 órgãos e parceiros. Nós temos, na parte de cima, na parte superior, nós temos o Detrão Bampará. Embaixo, nós temos a Defensoria Pública. Nós temos a emissão da carteira de trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos a Junta Comercial do Estado. Nós temos a COSAMPA, a ARCON, o PROPAS, com o Balcão da Juventude, a CEJUDH, através do PROCON, o TRE, a Polícia Civil. O nosso resultado é bem positivo. Então, nós podemos observar isso através do número de atendimentos. Nós temos um número de atendimentos para mais de 14 mil atendimentos. Grande parte dos atendimentos são realizados por meio de agendamento eletrônico, garantindo, assim, a agilidade necessária para atender ao público. A emissão da carteira de trabalho, por exemplo, pode ser agendada no site da Estação Cidadania, .pa.gov.br. Já para tirar a carteira de identidade, o agendamento deve ser feito através do site da Polícia Civil. Para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação, o atendimento pode ser agendado no site do DETRAN. Mas se for tirar o título de eleitor ou realizar o recadastramento biométrico, o agendamento deve ser feito pelo site do TRE. Fica mais próximo de casa, né? Com certeza mesmo. Eu estou de folga, aproveitei de vir logo aqui hoje. E o horário também foi esse horário, só deu para vir nesse horário, né? Meio dia. Além da emissão de documentos, a estação oferece também serviços da Defensoria Pública do Estado, do PROCON e da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Para conferir a lista completa dos serviços ofertados na estação, basta acessar o site do shopping, localizado na Avenida Centenário. Outro local recém-inaugurado em Belém é a Agência Transfusional do EMOPA. O novo espaço funciona em parceria com o Centro Hospitalar de Ambitar e a 45ª Agência do Estado. O espaço terá capacidade para atender até 100 unidades de hemocomponentes por mês. O que, de acordo com o hospital, deve agilizar o atendimento transfusional aos pacientes do Centro de Ambitar. Hoje a gente entrega à população do Estado do Pará essa agência transfusional, na qual vai trabalhar diretamente aqui dentro do hospital, alocada aqui dentro do hospital. A nossa média mensal era de 60 bolsas, até então de 60 bolsas meias de sangue, certo? E levando em consideração outras prioridades que a gente tem na reformulação deste hospital, com isso vai gerar outras demandas, então a gente monta hoje uma agência, agência de número 45 no Estado, apta a ofertar até 100 bolsas de sangue mês. A agência transfusional é uma unidade hemoterápica, ou seja, tem a função de armazenar sangue e seus derivados e realizar exames imuno-hematológicos, que são aqueles feitos antes da transfusão sanguínea. O sangue coletado deve atender os setores do complexo hospitalar. Enquanto nós não temos essa agência dentro do hospital, a gente depende de uma logística maior, de um transporte, então isso tudo gera tempo. E na vida, o tempo é muito importante, então isso é uma melhoria sem dúvida nenhuma, principalmente na qualidade e agilidade na resolução do caso dos nossos pacientes. A agência é a 45ª do Pará, compondo a Hemorrede Estadual, que agrega também os Hemocentros de Belém, Castanhal, Santarém, Marabá e os Hemonúcleos de Abaitetuba, Altamira, Tucuruí, Capanema e Redenção. Para a gente, com certeza, representa o que? Representa acesso, principalmente, agilidade no atendimento, realmente, daqueles pacientes que vão estar internados no hospital de Hemorrede Estadual e precisando de uma bolsa de sangue. Então, essa é uma oportunidade, que é uma oportunidade única de compartilhar, de fato, com a saúde daqueles que precisam de uma bolsa de sangue. Então, representa com toda certeza essa descentralização importante para que, cada vez mais, aquele paciente que precisa de uma bolsa de sangue possa ter esse produto a tempo e a hora. Para os serviços de transfusão sanguínea continuar funcionando no Estado, o Hemopa conta com a colaboração dos doadores. Nós precisamos de um trabalho árduo para que o voluntário, a doação de sangue dentro do hospital, ele seja cada vez mais estimulado, porque, para que a agência tenha um estoque de sangue para atender os seus pacientes, precisa o que? Precisa ter esse doador. E o doador, essa sensibilização, ela passa a ser compartilhada com os próprios familiares dos pacientes. Então, esse também é um desafio que ele é posto para o hospital, assim como a Hemopa tem, o hospital tem esse desafio do estímulo voluntariado. Esse estímulo sendo permanente, eu tenho certeza que nós não teremos problemas nesse sentido do atendimento, realmente, daqueles pacientes que vão precisar de sangue. Agora, nós vamos falar de uma parceria da Universidade Federal do Pará com o SUS, que possibilitou a criação de um laboratório de análises clínicas, que oferece exames laboratoriais de forma gratuita, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a população do entorno da universidade. Não é a primeira vez que Juscelene vem ao laboratório e confia na qualidade dos exames realizados. Sim, sempre foi do mesmo jeito, confiável. O laboratório de análises clínicas realiza cerca de 40 mil exames por ano, entre fezes, urina, sangue e colo de útero. Atende a comunidade acadêmica e a população do entorno da universidade. E o melhor, tudo de forma gratuita. Nós realizamos os exames básicos de análises clínicas, exames de sangue, exames de fezes, urina, exames de bioquímica, e principalmente os chamados pré-operatórios, que atendem aos pacientes oriundos do Hospital Betina Ferro de Sousa, que nos seus exames pré-operatórios realizam os exames aqui. O laboratório atende também as comunidades do Tucunduba e do Riacho Doce, que são vizinhas aqui ao campo universitário, e também, principalmente, a comunidade de acadêmicos aqui da universidade. Todos os estudantes da universidade, em qualquer curso, podem fazer exames gratuitamente. O público-alvo deles são os estudantes, principalmente estudantes do curso de Biomedicina, que durante todo o seu curso, eles realizam disciplinas práticas e a execução de treinamento e análises clínicas aqui no laboratório. Esse é um laboratório de ensino. Os alunos são orientados pelos professores e, além do aprendizado, podem ajudar as pessoas. Então, isso é uma via de duas mãos, né? Enquanto o estudante, ele aprende a fazer os exames, quando ele sai formado, ele já tem a capacidade de realizar os exames. E a comunidade recebe um exame também de alta qualidade, porque ele é realizado em equipamentos muito bons, que nós adquirimos recentemente aqui na universidade, e orientado pelos nossos professores e nossos técnicos, que são biomédicos, farmacêuticos, biólogos, que trabalham aqui e fazem essa orientação. Laísa está no segundo semestre de Biomedicina. Começa hoje o estágio aqui no laboratório e vê nessa uma excelente oportunidade de aprendizado. O interesse pelas análises clínicas veio da Semana do Calouro, que participamos aqui na UFPA, na qual o professor Ricardo nos trouxe até o laboratório para conhecer. E análises clínicas é uma área que o biomédico atua bastante. Então eu me interessei por essa área justamente por ser a área inicial do biomédico, ou seja, por ter um amplo mercado de trabalho, né? Aí eu me interessei por aqui justamente por isso. Um trabalho feito com cuidado há cerca de 20 anos. Qualidade que Dona Maria confirma. É a primeira vez que faz exame aqui, mas trouxe a mãe diversas vezes. Vim muito com a minha mãe aqui, que foi descoberto o problema dela, que ela começou a ficar paralítica, né? E os médicos pensavam que eram dois ossos dela, né? Mas depois foi descoberto, porque já era um AVC que ela tinha apanhado, né? E eu fui levando ela à deficiência. O Centro Cultural Franco Amapaense abriu inscrições de 120 vagas para cursos de francês gratuito em Macapá. As aulas estão previstas para iniciar ainda no primeiro semestre de 2017. As vagas para o curso básico de francês têm a opção pelo período da manhã ou à tarde. As aulas acontecem três vezes por semana, com carga horária total de 160 horas. A matrícula é gratuita e acontece na sede do Franco Amapaense, localizada na Avenida General Gurjão 32, no bairro central. O espaço cultural foi inaugurado em 2009, com o objetivo de desenvolver atividades de profissionalização e a difusão da cultura francesa no Amapá. E também estão abertas as inscrições para o Seminário de Direitos Humanos contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas, que a Comissão de Justiça e Paz está promovendo na CNBB. O seminário será realizado em parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mayra Leal tem mais informações. Larissa, o evento ocorre entre os dias 15 e 16 de fevereiro na Universidade Federal do Pará e terá como principais temas o tráfico de pessoas, as questões jurídicas relacionadas aos direitos humanos e também o uso das mídias e das tecnologias contra a exploração de pessoas. As inscrições são gratuitas, qualquer pessoa pode participar. Basta preencher um formulário online. Lembrando que quem quiser também pode fazer doações de livros didáticos, que serão doados para o programa Leitura para a Liberdade, que visa equipar as bibliotecas dos presídios estaduais. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A conservação do pirarucu e a gestão compartilhada de recursos pesqueiros será tema de um curso oferecido pelo Instituto Mamirauá. Ao todo, são 25 vagas para profissionais ligados à implementação do manejo em áreas protegidas na Amazônia. As aulas ocorrerão no Instituto Interfé, município a 523 quilômetros de Manaus. As inscrições vão até o dia 1º de março. E no período de Carnaval, uma das tradições é o uso de máscaras. O objeto reúne elementos do folclore e até a história da origem da festa. Em Belém, uma oficina ensina a criar máscaras carnavalescas com material reciclado. A confecção é simples e mostra que qualquer pessoa pode fazer sua própria máscara. Basta ter criatividade e imaginação. A oficina foi ministrada pelo artista Paulo Emílio, utilizando a papietagem, uma técnica que cria artesanato usando somente papel recortado e cola. A papietagem é utilizada em todo o Brasil, sendo chamada também de papel e goma. Na oficina realizada por Paulo, os jornais velhos ganharam uma nova utilidade. Com a estrutura pronta, é só usar a imaginação. Para enfeitar, a criação é livre. Tinta, spray, traços, cores e inspiração ajudam a dar identidade ao objeto criado e trazer mais alegria e diversão à festa carnavalesca. O músico e compositor paraense Adilson Alcântara vai realizar um show de lançamento do seu novo disco. O álbum vai comemorar 20 anos da carreira do artista e inclui regravações dos primeiros trabalhos de sucessos que marcaram a sua trajetória. As composições desse trabalho são marcadas por um contexto universal, mas com o sotaque regionalista comprometido com os ritmos variados, como o carimbó, o blues e zuki. O show de Adilson Alcântara há 20 anos vai acontecer nesta quinta-feira no Sesc Boulevard, às 19h e a entrada é gratuita. Dar vida a marionetes através do teatro é o que move o projeto Camapu, no bairro do Coqueiro, aqui em Belém. Mas esse é o resultado final de um trabalho que começa ainda na confecção dos bonecos. Da inatividade ao movimento. Aos poucos as cordas vibram e cada membro assume o seu papel para dar vida aos personagens. Não há como não se impressionar. São bonecos que contam histórias, ensinam lições, encantam. Tudo graças ao talento de Sam Rodrigues e Nina Brito e o apoio de quem encontra aqui as portas abertas. O projeto Camapu surgiu de uma ideia de compartilhar, compartilhar o que a gente faz com as pessoas. No começo a gente tinha uma ideia de compartilhar só com a comunidade, depois a gente percebeu que a comunidade é muito ampla. Aí a ideia surgiu a partir dessa necessidade de compartilhar. O primeiro espetáculo feito nesse palco simples, mas cheio de magia, foi um conto de Natal. E a emoção foi tanta que até hoje mareja os olhos. Foi o nosso primeiro trabalho autoral e também pelo fato de eu e Sam estarmos em cena. Sempre trabalhamos muito nos bastidores e de uns tempos para cá a gente começou a trabalhar mesmo na cena. Tudo bem, a gente ainda usa os marionetes, mas estar em cena com o marionete é também uma transmissão de energia que exige da pessoa que está segurando o marionete, que está manipulando o marionete. E transferir isso para o marionete tem que ser muito real. Um teatro feito com amor, tudo é sintonia, desde o abrir das portas do Camapu, passando pela confecção dos bonecos e produção de vídeos, até o espetáculo. Quanta alegria sentir a receptividade do público ao amor empregado aqui. Primeiro foi emocionante, a gente não tinha muita ideia do modo como seria, como ia acontecer. Depois a gente percebeu que a comunidade recebeu de uma maneira muito tranquila, com certo estranhamento. No teatrinho, tem um certo questionamento com relação à utilidade disso, a gente sabe. Com o passar do tempo, se tornou natural para elas. E alcançar isso, alcançar essa naturalidade foi muito legal, foi muito interessante, porque a gente não veio aqui para ser diferente deles. Eu tenho essa casa aqui há muito tempo, ela se transformou no ateliê, mas há muito tempo que eu frequento essa comunidade. Então não sou diferente deles, faço parte deles, então não tem lógica eu fazer em outro lugar. E vejam que amor transformador. Muitas histórias mudaram a partir destas paredes. Ele trabalhava como assistente de ateliê, então ele nos ajudava a executar os trabalhos que a gente fazia aqui. E nessa época a gente trabalhava exclusivamente com cenografia. E a gente achava que seria interessante que ele fosse ver como é que funcionava o trabalho que ele tinha ajudado a fazer num palco, num palco de um teatro. A gente convidou ele para ir. E ele foi, ele foi com a gente inclusive, foi no carro do frete. Só que quando ele chegou lá, ele não sabia como reagir àquele universo todo, àquelas pessoas. O universo teatral é muito efusivo, as pessoas são muito expansivas. Nina tem muitas funções. A arquiteta também é cenógrafa. Acostumada aos grandes palcos, enormes instalações, adaptou o trabalho ao tamanho das marionetes. E ganhou mais uma função, marionetista. Quando a gente coloca isso para o universo dos marionetes, é algo bem mais reduzido. E o universo, apesar de ser reduzido, ele se amplia. Porque é toda uma história, é toda uma cena de um marionete que tem que ser real para a pessoa que também está vendo. Para quem quiser conhecer o projeto Camapu, ele está de portas abertas e já com o quarto espetáculo saindo do forno. Estamos no momento de visitas ao ateliê aberto, né? Que é todo sábado, até o dia 18 de fevereiro, das 10 horas às 17. Quem quiser, basta entrar em contato pelo nosso e-mail, camapu.arte, arroba de e-mail, ou pelo telefone 981 14 7149. E também o espetáculo que vai estrear dia 3 de fevereiro, aqui na sede do Rock Rock, às 19 horas. E também vamos ter outra sessão no dia 4. Quem quiser vir, está convidado. É entrada gratuita. Essas foram as notícias de hoje. para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho